Chama, chama meu povo, mais um vídeo pra vocês, hoje vai ser a panha do jambo, gente, olha esse pé de jambo Vamos estar aqui catando aqui, ó, aí ó, esse pé de jambo, vou virar a câmera aqui pra vocês Aí ó meu povo, chama que chama, ó, olha que pé de jambo baixinho, tá vendo gente, ó, tá vendo? Isso aqui dá até pra criancinha catar aqui embaixo, ó, hoje nós vamos estar catando jambo Chama, chama meu povo, comentem aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo Ó, pra vocês verem que esse pé tá carregadão, ó, aí meu povo, olha o tamanho desse cumpiseiro aqui também, ó E é isso meu povo, chama que chama, olha só, as galhas chegam, tá arrastando no chão Aí meu povo, paisagem como é que está hoje, no salão quentão E é esse aí, vamos pra mais um dia de trabalho aqui Então bora catar, vou mostrar pra vocês também Pé de seriguela, gente, olha que coisa mais linda, esse pé de seriguela Ó, as galhas ficam tudo, tudo arrastando no chão Gente, isso é muito bom, ó Quem conhece isso aqui, gente, você conhece por que nome? Chamado por que nome? Conheço como seriguela Olha só Isso é muito bom demais, meu povo, olha isso Chama que chama Aí meu povo, finalizamos Aí, ó Três, quatro cachos Ó, o Beto tá lá em cima Catando o resto E é isso aí, meu povo Chama que chama Casona de Aquei Sculpim E é isso, meu povo Esse foi mais um vídeo de hoje As condições Se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha E é isso aí, meu povo Aí, ó Agora ficou bem pouquinho Esse daqui ficou só os verdinhos Pra próxima remessa E é essa aí Tchau, obrigado Chama que chama